Estou aqui com elas, Ludmila e Bruna, a Lud que acabou de ganhar, ó, o prêmiozinho dela tá do lado e também foi o primeiro show da noite, né? Abriu, assim, abriu, arrasou, eu acompanhei tudo daqui, tava tudo impecável. Ai, obrigada, meu amorzinho. Você arrasa, né? Ai, a gente se esforça. Ai, é isso. A Bruna belíssima também aqui. Você já viu esse call? Você já viu o call da Bruna hoje? Tá tudo de fora, o call. Eu aqui, agora eu entendi, agora eu entendi. Ai, Dila. Não, mas tá belíssima, as duas, belíssima. Eu também tava acompanhando aqui na hora que vocês chegaram no Tapete Vermelho. A gente chegou chegando, né? É, daquele jeito. Tava toda bonita. E aí, gente, como que foi a preparação pro show de hoje, assim? Foi difícil escolher as músicas? Cara, eu tô numa agenda muito batida, muito corrida. Então, a gente não teve muito tempo pra ensaiar. Eu acho que eu ensaiei dois dias, foi, amor? Aham. Dois dias? Eu ensaiei dois dias. No máximo. E tem uma coisa que eu vou postar no Instagram, que ninguém sabe. Ontem eu tive uma crise na coluna. Então, hoje eu passei o dia na minha quiropraxia. Ontem também. E me apresentei com a coluna meio... Me lá, me cá. Menina. Eu fiquei desesperada. Quem vê, quem vê... Quem vê, nem imagina, não. Quem vê, não vê, corre, não é? Mas foi bom, né? Foi bom, foi bom, foi bom. Foi ótimo, foi mara. Eu queria tanto ver dela. Ela agora tá se apresentando. Olha que linda. Ela passou aqui agora há pouco. Eita, toma. Olha que linda, que linda. E você foi indicada apenas, assim, seis indicações, né? Como você se sentiu? Ganhou uma? Já? É, me senti feliz, né? Com as indicações e tal. Foi bem legal. Mas fiquei mais feliz de ver muito mais gente aqui no prêmio, sabe? Sim. Pessoas muito talentosas que a gente não via há anos sendo indicada, sendo reconhecida pelo prêmio. Hoje eu vi muita gente aqui, então acho que missão cumprida. Tô muito feliz por isso. E voltar também, né? É o meu primeiro prêmio trabalhando. Eu vim como convidada o ano passado. Mas é muito legal, né? Poder revir a galera. Muito bom te ver aqui, porque você é muito boa. Obrigada. Fazendo isso. Obrigada, para que fique linda. Ai, eu amo seus conteúdos, pequena Lô. Obrigada. Você é massa demais. A gente já dançou juntas, né? Só não me levou pra dar a voltinha aí, né? Não, mas isso a gente... Pois é, né? Pra todo mundo. Não, mas isso a gente arruma, gente. Para, o que é que você tá falando? Gente, então aí. Isso, né? Hoje mais tarde tem, né? Já, já, né, menina? Amor, isso aí eu acho que é a última cantagem. Te espero lá, hein? É isso, então tá. Já ficou aqui o convite. Ela trocou de roupa, a mulher. Olha que linda. Minha amiga, cara. Minha amiga. Maravilhosa. Orgulho. Gente, então obrigada. A gente se vê depois. A gente se vê depois, sabe? Com certeza. Para, para. Vou esperar. Beijo. Obrigada. Parabéns, viu? Muito obrigada. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau, muito tchau. Gente, é isso. Acabamos de... Ludi e Bruna. Acabei de também ganhar um convite aqui, né? Ao vivo. E eu não vou negar, porque eu sou educada. Então, eu vou estar indo no after da Ludi. E agora a Isa está se apresentando. Maravilhosa. Vamos ver um pouquinho, né? Ah, a gente vai para o Glass, com a Blogueirinha e com a Priscila. E eu vou ficar aqui vendo a Isa arrasar. Isa está arrasando mesmo, pequena Lô. Ela trouxe o clipe dela para o palco, né, gente? Olha a estrutura, gente. O palco muda. Você viu o palco se mexendo todo? Sim, ela trouxe toda a estrutura do clipe, gente, para o palco. Incrível, né? Artista. Que o povo está com dinheiro, né? Sim. É óbvio. Fazer um palco desse aí, amiga? Que se mexe, que vira. Oxe, meu não tem nem telão. Priscila está cheia de dinheiro. Meu palco não tem dinheiro. Ela que está pagando. Ela é dona do Multishow, sabia? Ela é assim, a Priscila. Não colocou isso no palco dela, acredita? Tem que saber investir. Pois é, amiga. Ela investe nos outros. Ela acredita. Amiga, Karen, queria despedir agora. Muito obrigada, viu, por ter vindo. Um beijo, eu que agradeço. Tá, muito obrigada mesmo. Agora a gente vai continuar aqui com o Game Show, gente. Ai, que delícia. É que vai terminar o Game Show, né? A gente vai fazer agora Game Fan. Game Show não, Game Fan. Eu estou o programa inteiro falando errado. E agora que me corrigem. Eu não falei nenhuma vez Game Fan. Eu sabia desde o início, eu deixei. E não falou nenhuma vez, né, Priscila? Nossa, querendo me tombar, gente, ela. Tá, a gente vai trazer aqui, gente. As duplas ainda... Não, as duplas não. Os... Os fandoms ainda que faltam, gente. Fandom de quem que falta aqui, Priscila? Quem falta? Aqui falta o fandom da Luísa. Acertei? Não. Do João Gomes e do Jão. E do Jão, gente. Cadê eles? Obrigada, viu, cara? Obrigada. Vocês estão me expulsando. É assim mesmo, né? Tá bom. Ela é dessa educação. Educação é isso. Ela é isso. Tchau, gente. Não vou nem dar beijo. Tchau, gente. Dá tchau, dá tchau. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo, querida, linda. A gente vai ser mais ela, gente. E é isso, gente. Agora vai vir os fandoms. A gente vai continuar reagindo o show da Isa, gente, que tá incrível, maravilhoso. Tá? E agora, Nicole, é com você, amiga. Cadê você, Nicole? Blogueirinha. Eu tô aqui na arquibancada mais perto do que nunca aqui no Multishow dos fãs da Anitta, gente. Eles estão super emocionados. O que vocês acharam dela ter ganhado como melhor artista do ano? Merecidíssimo, né? Porque 2022 foi o ano que a Anitta se contragrou artista internacional. E é isso, muito merecido mesmo. Top 1 global não podia ser diferente. Ela que ganhou duas categorias. O que vocês acharam da Anitta ter ganhado duas categorias essa noite? Não entendi. O que vocês acharam dela ter ganhado como artista do ano e música do ano? Cara, ela merece o mundo, ela merece tudo, essa mulher. E vou te falar, Nicole, a gente tem que quebrar essa barreira de rivalidade. Ela merece o mundo, ela merece tudo. Anitta. Essa rosa aqui é pra você com todo amor, do fundo do meu coração. Você não tá aqui, mas aonde você estiver, eu quero que você saiba que a gente te ama muito. E a gente gostou muito de você. A gente tá aqui por você. Esse prêmio é pra você. Você merece muito. Eu tô... A Anitta é uma artista disruptiva. Ela estabeleceu o pop brasileiro da forma que a gente conhece hoje. A questão de videoclipe, de balé, era algo que estava fraco no mercado brasileiro e ela estabeleceu um padrão. E esse ano, particularmente, ela deslanchou internacionalmente. Então esse prêmio de artista do ano é mais que merecido. Os fãs da Anitta, tem fã que trouxe até o pulso, viu? Até o perfuminho veio, ó. Veio tatuagem também. Vai, malandra. Anitta, esse ano é seu. Muito orgulho, muito orgulho. Os fãs estão muito felizes. Esses blogueirinhas, fãs da Anitta, estão aqui, ó. Anitta não tá aqui, mas eles estão com ela abraçada de coração, de corpo e alma. E a gente também, como amiga, tô muito feliz com a premiação. Blogueirinha, como que tá aí o jogo aí? Amiga, que eu continuo aqui, gente, com o game fã, tá? E tô aqui com os fãs, gente, do João Gomes e do Jão. A gente vai dar continuidade aqui, gente, ao nosso game, pra gente saber aí os clipes, né, gente, que eles vão colocar aqui na tela. E eles vão ter que acertar. Não sei se vocês já viram essa batalha, né, que eles tiveram aqui antes. Que vão colocar frames dos clipes aí, do ídolo de vocês. E vocês vão ter que adivinhar. Tá, gente. É simples, tá? Chega o frame, você fala qual é o nome do clipe. Só isso. Tá bom? Ok. Você também, tá? Porque ele não tá jogando sozinho, não. Quem vai começar dessa vez? Quem começou da outra entre vocês dois? Fui eu. Vamos com ele, então? Vamos dar uma oportunidade pra cada? Primeiro frame, então, de um clipe de João. Que clipe será este? Clipe na tela, produção, cadê? Frame na tela. Vai, vai, vai. Vou morrer sozinho. Acertou! Ponto. Olha lá. Acertou. Eu vou te amar como um idade. É outro hit. Só um minuto. É que tem vários. Vamos a mais um frame. Bota na tela mais um frame. Por favor. Ó, já tem um ponto. Ih, esse aí, hein? Tá difícil? Tá difícil esse? Pagar um laser pra ele e remover, já tá difícil. Tá. Eu tô um pouco na dúvida, mas eu vou chutar. Ressaca. Ressaca? Vamos ver se é ressaca. Eu tô na... Hum... Álcool. Errou. Bom, acertou um, errou outro. Vamos ver agora o terceiro e último frame. Como é que vai ser? Se vai acertar ou se vai errar. Eu acho que tá fácil esse. Sabe? Vai, 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 vai. Ah! É uma das maiores aí. Imaturo. Imaturo, será? Não sei. Imaturo! Acertou dois de três. Tá ótimo. Tá bom. Ou vai ter que implantar ou vou ter que gabaritar. Agora, com você, Granza, você tem que acertar três, tá? Pra você ganhar, tá? Vamos lá, gente. Granza, com você na tela. Clipe do João Gomes, qual que é? É Dengo. Com L7. Eita. Eita, peraí, peraí. Se o brilho acabar, eu sou...